Continua nessa pegada, nessa mesma levadinha, gostoso Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel Ou muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com o mel Experimente tomar banho de chuva, e conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada, nos abençoa da Galiza a fé Chuva, só peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar, para nunca mais chorar Chuva, só peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar, para nunca mais ir Yo, 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 yo Yo, 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 yo Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Ou algo parecido com o mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa na cabeça os pés Chuva, só para as que caem de manga Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chuva Só pesca e ganha devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu, 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 eu 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 O chuva Legenda por Sônia Ruberti